Você sabia que existe dois Koenigsegg com nomes diferentes, mas com o mesmo motor e o mesmo tanto de torque? Pois é, mano, a gente vai testar hoje os dois Koenigsegg, espero muito que vocês gostem. Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho, mano, porque hoje o racha é de Koenigsegg. Aqui estamos com o primeiro concorrente de hoje, é o Koenigsegg One One, mano. Ele conta com 1.341 cavalos, 1.371 Nm de torque, um peso de 1.360 kg, é só 1.300, já percebeu? Pois é. Temos uma curiosidade, rapaziada, sobre esse Koenigsegg One One. Sabe por que o nome dele se chama One One? Porque é um cavalo para cada quilo, exatamente. Então ele tem 1.360 kg e 1.341 cavalos. Caramba, mano. Essa informação eu não sabia. Sinistro! E ele custa, mano, aí seus 2 milhões de dólares, é isso mesmo. O bicho aqui, mano, anda demais com 1.341 cavalos, acho que vai dar muito certo. Um V8 biturbo, mano, então assim, vai ter, vai dar trabalho. Olha se liga como é que essa porta passa, mano, ela desce o vidro para depois levantar. Eu achei muito bacana tudo aqui. O interior, mano, impecável, né? Fibra de carbono para tudo quanto é no lugar. Olha isso, escrito One One ali. E vamos ver o ronco do V8 da criança, vamos lá. Eita, já está tudo ligadinho, a coisa mais linda do mundo. Esse aqui é o Koenigsegg One One, mano. Adivinha quem é o concorrente? Vocês vão ver agora. O concorrente, mano, do One One 2015 é mais ou menos esse camarada aqui. A GRS 2017. Os dois são bem parecidos, são bem lindos, né, mano? Esse aqui também conta com 1.341 cavalos, com 1.371 Nm de torque, 1.395 cavalos e também custa na faixa de 1.800.000 dólares. Esse aqui é o bruto, mano. Também com V8 biturbo, certo? O mesmo motor, vamos dizer assim. Concordam comigo, todo mundo? Todo mundo concorda? Beleza, o mesmo motor. Olha só. E a mesma... Mano, parece que foram feitos do mesmo jeito. Até o interior, gente. Olha isso. É a mesma coisa. Só que ali muda que está escrita a GRS. Dois carros aí que foram feitos da mesma marca com nomes diferentes. Eita, se liga nesse rombo. Mesmo V8, certo? Ou eu estou errado? Não, mesmo V8. Mesmo V8 biturbo e a gente vai ver os dois. No racha agora para vocês. Deixa o joinha. Aqui estão os cabeldades. Se liga só. Olha, olha. Anda demais, rapaziada. Está andando um burgado. E eu vou ali fazer o quarto de milha primeiro. Para depois nós fazermos o retão. Acho que vocês vão agradar demais. Eu não sei por que eu estou jogando no H-Shift com ele. Sendo que ele é borboleta. Mas é isso aí. Né? Vou tentar jogar agora no H-Shift. Mano, olha que carro gostoso. E vamos lá. Conta aí, Tonhal. Um, dois, três. Nossa senhora. Nossa senhora. Está andando mais. Faltou braço. Faltou braço. Faltou braço. Eu vou ter que ir na câmera de dentro. Eu vou ter que voltar na câmera de dentro. Porque não dá não, mano. É muito... É muito torque, velho. Muito torque para um carro um pouco assim, mano. Está ligado? Olha. Vamos aqui. Vamos aqui. Eu vou ter que ir na câmera de dentro. Porque na câmera de fora eu quase caí da ponte. Vamos lá. Conta aí de novo, Tonhão. Um, dois, três. É, faltou braço. Faltou braço. Primeiro faltou braço dele. Segundo faltou braço meu. Está ligado? Vamos lá no retal resolver essa fita. Está um a um, vamos dizer assim. Agora, mano. É braço e velô, hein. É braço e velô. Que isso, mano. Esse carro aqui, ele anda demais. Gente, estão originais, tá? São originais. Depois do nada, a gente vê o que faz. Vamos aqui. Deixa eu ver se eu estou pareado. Aê. Vou arrancar de primeira, hein. Vamos lá. Conta aí. Um, dois, três. Eu acho que agora eu joguei o que sabe ali, hein. Agora você foi o tipo de pedalado. Pedalou aí, pedalou um bocado. Agora eu fui. Tchau. O que é isso, velho? Olha o Coneccec, mano. Volta aqui. Tchau, tchau. O que é isso, mano? O Coneccec passou de mim ali de um jeito. Quantos quilômetros por hora você está? 440. 440. Eu estou a 438. 440 agora. 442. 45. 45? Eu estou tentando engatar teu vácuo aqui, mano. Mas como é que você não arrancou tanto assim? Seu carro está original, né? Está original. Olha, 440. Mano, que racha lindo, velho. É, mano. Eu acho que eu não pego mais, não. Eu acho que foi uma distracionada minha mais ali. Não sei, mano. Vamos fazer voltando? Eu não pego mais, não. Só se você bater. É, então você não pega. É, então tem freio, viu, mano? Tem freio também. Eu vou ficar só na câmera de dentro Para mim ter um pouco mais de controle nesse carro, mano. Porque nós estamos suando aqui hoje. Aí. Vamos lá. Conta aí. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ui! Está vindo? Está vindo. Vou nem pegar a bola. Eu dei a distracionada ali de novo. Microsoft no Ubi. Mano, esse carro é muito decente, velho. Você está do meu lado? 4, 4, 6. Não, vai atrás. Mas eu estou chegando. 4, 3, 7. 4, 4, 4, 6. 4, 4, 4, 6. Estou no tronar, tronar. Bate. Bateu também? Não. Não. Mano, olha isso, velho. Não tem base do não, mano. Me faz curva. Me faz curva. Vem cá, volta aí. Vamos fazer só mais um em movimento. Mais um em movimento. Para nós não distracionar tanto. Já dei aquela acelerada. 100 km. 100 km. Está do meu lado? Não dá para se dizer que não. Hã? Dá para se dizer que não. Então vamos lá. 1, 4, 2, 3. Nossa, ele distracionei bom. Eu distracionei no meu dia. Para não distracionar, é só 150 esse carro. Senão ele não, nenhum dos dois vai tracionar nunca. Nossa, os carros são muito indecentes, velho. Vou tentar segurar ele na terceira pessoa, mas eu acho impossível. Bateu. Não dá, mano. Mano, vamos fazer tunada agora. Pau quebrando com tudo. Com tudo que tem direito nesse carro. Bora ver o que pega. É, galera. Agora nós vamos ver aí, mano. O racha. É só diminuir um peso, mano. Continua 1.300 e poucos cavalos. E bora ver o que dá. Bota aí. Ganhamos. 1, 2, 3. Nossa, nossa. O de outro acionou. Mano, esses carros aqui. Esses carros aqui, o cara que sair da concessionária querendo achar que vai abafar, ele está na bosta. Hã? Vai pra cá de gostosão pra me ligar. Vai? Não dá nem pra andar com uma mão só esses carros aqui. Tem que ser as duas mãos, velho. Olha aí que segue. Tá levando, né? É, ia levar. Bateu? Braço. Vamos fazer aqui. Vamos fazer de novo a relargada. Agora eu vou segurar. Se liga. Hashtag confia. Hashtag confia. Vai. Conta aí, Tonhão. 1, 2, 3. Falei que eu ia segurar, papai. Vamos com a Mara que ficou pra trás. Joguei a sétima agora. Afinal, já possível. Que isso, mano? Pode ser 50. Mano, o One One anda mais. O One One anda mais, rapaziada, do que o Adira. Ou eu devo ter feito alguma coisa de errado aqui? Comentem aí nos comentários, mano. Espero muito que vocês tenham curtido esse rachão de domingo. Não esquece de se inscrever no canal. Compartilha o canal pro amigo seu. Fala assim, não, mano. Que cara ali é meio doido, piruleta. Vamos tentar chegar a um milhão de seguidores esse ano. Conto com vocês. Valeu e fui.